O Léo das lindas As festas de São Mateus Toda a gente que lá passa Seja de noite ou de dia Reconheça o Forte da Graça E também Santa Luzia Toda a gente que lá passa Seja de noite ou de dia Reconheça o Forte da Graça E também Santa Luzia Vinho de Borba não tem rival Vais cantar a noite inteira Tens parte municipal E a Tuto da Moreira Vinho de Borba não tem rival Vais cantar a noite inteira Tens parte municipal E a Tuto da Moreira Elas que o povo agradece Tuas saias de encantar Pois toda a gente as conhece E a chave trauteia Elas que o povo agradece Tuas saias de encantar Pois toda a gente as conhece E a chave trauteia Elas até para o ano Boa sorte eu te desejo Cidade que eu mais amo De todo o nosso alentejo Elas até para o ano Boa sorte eu te desejo Cidade que eu mais amo De todo o nosso alentejo Oh Elas linda cidade Os meus olhos são os teus Toda a gente tem vaidade Nas festas de São Mateus Oh Elas linda cidade Os meus olhos são os teus Toda a gente tem vaidade Nas festas de São Mateus O Elas linda cidade